Quando eu chego em casa, nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Você corta a mesa Eu compro, eu compro, eu compro Você está entendendo quase nada do que eu disse O que eu quero é ir-me embora Eu quero dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Eu me sinto Eu fumo Eu como Eu não aguento Você está tão curtida Eu não acredito Eu quero сделать tudo Eu quero que você venha comік Travel Eu não acredito Eu quero ir pra hoje Tudo bem desatten Vamos! Qual vem saída é a CD? É a CD? Usar scout Um pouco de fraude, que é o 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 que é?